Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje trouxe para vocês uma maquiagem especial para o dia das crianças. Esse vídeo é no domingo, então faz parte do Domingão da Collab e eu, a Jaque e a Miris resolvemos nos inspirar nesse universo infantil e reproduzir uma maquiagem de personagem. Como nós somos em três, seremos as meninas super poderosas. E pela cor da minha roupa, vocês já conseguem imaginar qual das três meninas super poderosas eu sou. A florzinha! Pensando então nessa maquiagem das meninas super poderosas, a única coisa que eu tenho é a cor, né? Que a florzinha é rosa, porque elas não têm maquiagem, elas não têm nada. Então eu vou fazer uma maquiagem rosa, talvez não fique nesse tom de rosa, mas vai ser rosa. E vamos lá começar a pele então. Vou usar o BT Marble para hidratar e já dar uma luminosidade na minha pele. Eu passo assim, ó, sem dó mesmo, mas o que sobra eu venho para a testa. Até porque estou com a franja que está presa aqui para não grudar nenhum produto. E se eu deixar em excesso aqui o produto, vai melecar todo o meu cabelo. E não é isso que eu quero, né gente? Eu só quero hidratar aqui a minha pele, passar bem aqui abaixo da olheira, que aí a luz reflete e disfarça. E é isso, aí eu vou espalhar aqui, terminar de espalhar e deixar absorver. Como eu quero uma pele bem de desenho animado, bem chapadinha, bem lisinha, bem linda, eu escolhi essa base aqui, ó, da Alissa Lazar, que é a Natural Skin, que ela dá sim uma chapadinha no rosto, mas deixa com um aspecto mais natural. Não sei explicar, ela é uma base líquida, ó, como vocês conseguem ver. Mesma coisa aqui, eu vou passar só um pouquinho para uniformizar o tom da pele e não melecar o meu cabelo. E vou espalhar como de costume com a esponjinha. Se eu fosse usar essa maquiagem, gente, que eu só estou fazendo agora para o vídeo mesmo, não vou ficar com ela muito tempo, eu não vou passar a blindagem, tá? Apesar de que, assim, essa base que eu escolhi, ela dura bastante. A gente tem um vídeo aqui no canal já mostrando um pouco de um dia com ela, mas para dar mais duração ainda, eu usaria o Fix da Visela ou o da Prilessa. Mas como é só por agora, eu vou terminar de espalhar, não vou colocar nada não, mas só a duração da base que já é excelente. Na sequência, eu vou aplicar aqui, ó, o BT Multicover Corretivo da Bruna Tavares. Vou fazer aqui abaixo da minha olheira, sem dó, do jeito que eu gosto. Se você gosta de menos, passa menos. Um pouquinho do nariz, aqui, arco do cupido e queixo. Não vou passar na testa pelos mesmos motivos que já repeti aqui, do hidratante, da base e tudo mais. E vou também esfumar com a esponjinha. Escolhi esse blushzinho aqui da Avon, coleção bonita, já tenho o iluminador junto. Vou pegar assim, ó, juntinho os dois, que aí já fica um rosinho iluminado. E venho aqui nas minhas maçãs. Contorninho de sempre, o rolo da Benefit. E vou fazer aqui, ó, na minha lateralzinha. Aí desço aqui no queixinho, contorno. Vou pegar mais um pouquinho. Vou fazer aqui desse lado. Descer. E vou só com o que sobrou aqui no nariz. Eu costumo passar aqui na pontinha também e depois eu volto com o iluminador iluminando. Não preciso fazer na testa, mas uma vez por motivos altos. E pra finalizar essa pele, vou hoje no pozinho solto da Eudora. E como sempre, vou aplicar com a minha esponjinha, deixando uma camadinha aqui. E aí eu vou voltar com o olho pronto já pra mostrar pra vocês. Bora correr que tá escurecendo e eu não quero estragar esse vídeo. Pra sombra, eu usei a paletinha da Nina Secrets na cor rosa. E depois usei esse brilhinho aqui. Só que antes do brilhinho, eu usei esse gel aqui, ó, da Shiglam. E de máscara de cílios foi essa aqui da Eudora, a Turbo Micro Esferas. Vamos começar então esse olho que é super rápido. Peguei um pincelzinho assim, ó, chanfradinho, tá vendo? E aí com a cor rosa, eu vou puxar desde o cantinho aqui interno e um pouquinho pra cima da onde tem a dobrinha, né, do meu olho do côncavo. Pra quando eu abrir assim de frente, eu conseguir enxergar essa linha que a gente fez aqui. Então daqui e vou subir. E eu vou deixar ele bem aberto aqui no final, até mais ou menos a metade da sobrancelha. Agora eu venho com um pincelzinho assim, ó, pequenininho, de esfumar. Pegar mais um pouquinho dessa sombra e vou esfumando. Não tem problema a parte de dentro aqui assim do olho, tá? E tento sempre comparar os dois pra ver se eu tô subindo na mesma direção, na mesma altura, pra não ficar diferente. É meio difícil essa parte da simetria, mas a gente consegue ou a gente tenta e chega lá. Um pincelzinho língua de gato assim e o corretivo, deixa eu pegar aqui no pincel. Eu vou fazer o corte dessa parte aqui de baixo, que eu falei pra vocês que não tinha problema sujar. Também é uma coisa que te dá um pouco de trabalho, mas ó, encosta, puxa. Vai fazendo assim até ficar bem recortadinho essa parte. Vou ficar quietinha, senão não vou conseguir. Dei uma esfumadinha nesse corretivo com a esponjinha e agora com o pincelzinho assim, ó, de aplicar sombra. Peguei um pouquinho da jelly e vou aplicar aqui na pálpebra. Venho bem rente aqui do corte que a gente fez. E vou trazendo. Volto no pincelzinho chanfrado, no tom rosa e vou puxar o meu delineado. Com aquele mesmo pincelzinho que a gente aplicou a jelly, eu vou vir nesse rosinha aqui, ó, brilhante da paleta, pra dar uma seladinha nessa sombra cremosa. Na sobrancelha eu vou vir com o lapisinho da Vizela, vou tirar um pouco desse pozinho que tá aqui e vou só dar uma retocadinha aonde tem as minhas falhas. Eu costumo erguer assim pra pegar aqui de baixo e vou passando só pra completar mesmo, onde não tem os pelinhos. Pra dar um acabamento aqui abaixo da sobrancelha eu vim de novo com esse doozinho, vou pegar só o iluminador e passar aqui, ó, no alto, tá? No ponto alto da sobrancelha pra dar uma iluminadinha, ó, dá diferença, né? Enquanto o meu cílio seca, tô passando aqui a máscara, que eu já mostrei pra vocês qual é. Só pra fazer uma caminha mesmo, pra receber os cílios postiços e passe embaixo também. E esse foi o resultado da minha maquiagem especial do Dia das Crianças, inspirada na florzinha das meninas superpoderosas. Comenta aqui o que você achou, se você gosta desse estilo, assim, aberto de maquiagem. É uma make mais pesada, mas eu acho que o brilhinho que eu passei aqui, assim, ó, deu todo um ar de delicadeza e ficou bonito no final. Eu particularmente gostei, quero saber de você o que você achou. Não esquece também que o link das meninas tá aqui embaixo no box de descrição. Vão lá ver como elas fizeram a lindinha e a docinho. Tô super curiosa, eu acho que vai ter ficado super bonito. E assim, deu aquele ar, né, de nostalgia, de querer assistir desenho. Então, eu confesso que eu gosto, eu assisto por conta da escola, né, mas não é nada do que eu assistia quando eu era criança. São desenhos tudo mais modernos, tecnológicos e tudo mais. O vídeo, então, foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!